Hoje foi o último dia de apresentação de trabalhos científicos do primeiro Congresso de Patrimônio Cultural de Ponta Grossa. Eu estou aqui com o pesquisador Lucas Kugler, que apresentou o seu trabalho nesta tarde. Lucas, qual foi a temática do seu trabalho? Boa tarde, José. O meu trabalho foi uma apresentação de um projeto que eu, como estagiário do Parque Social de Canambi, estamos desenvolvendo a respeito da conciliação entre o que se ensina na escola e o que se aprende no museu. Se é possível conciliar os dois conhecimentos para produzir uma compreensão maior do que se tem em mãos. E a respeito do debate que aconteceu após a apresentação, você acha que esse debate agregou algo à sua pesquisa? Sim, até porque nós tivemos a presença de um arquiteto, de uma geógrafa, e eu como historiador também, a gente discutiu muito essa questão do patrimônio e o quanto isso está entrelado em vários aspectos da sociedade. Quando a gente pensa em patrimônio, a gente pensa em cultura, a gente pensa em identidade. A gente tem que saber como problematizar isso para saber o que é importante preservar e qual é a função disso. Então, vai além de uma discussão acadêmica. Eu acho que tem um reflexo muito grande no social. Muito obrigado, Lucas. José Tramontim para o Boletim Informativo da UEPG.